O tema rodeio pode ser encontrado em diversos filmes ao longo das décadas. Muitas produções, inclusive nacionais, já colocaram uma ou mais cenas de rodeio em suas histórias. Eu vou listar hoje alguns vídeos de rodeio para você assistir. Mas antes, curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O tema desse vídeo foi inspirado na matéria do meu amigo Abner Henrique, lá do site rodeio.com.br. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria do Abner, vale a pena você conferir. Na década de 50, o rodeio já estava nas telas do cinema. Como no filme Bus Stop, de 1956, estrelado por nada mais nada menos do que Marilyn Monroe e também Dan Murray. Dan Murray é o Bo, um jovem cowboy que se apaixona pela cantora Sherry. E no filme, há várias cenas de rodeio em Phoenix, Arizona. Tinha até um macaco em cima de um boneco no cabo de aço. Será se existia isso na época ou era mais uma produção hollywoodiana? Em 1972, surgiu o filme Junior Bonner, que aqui no Brasil recebeu o nome de 10 segundos de perigo, com o ator Steve McQueen. Steve McQueen enfrentando os desafios do mundo dos rodeios. 10 segundos de perigo, sessão de gato. Um campeão de rodeios volta à sua terra para se reconectar com sua família. É 4 de julho, dia de rodeio na pacata Prescott, e Bonner irá montar um touro que já lhe causou um acidente. E esse filme teve uma influência muito grande no rodeio brasileiro, pois foi através dele que o Di Jangão, Tião Procópolis e o Islã Ribeiro viram rodentoros. E despertou ainda mais a vontade deles irem para os Estados Unidos, e a história todos já conhecem. Um outro filme que mostrou um pouco do rodeio foi o Steer Crazy, que aqui no Brasil recebeu o nome de Loucos de Darnó. Foi produzido em 1980. Ele conta a história de dois desempregados que foram presos por engano, e na prisão eles se envolvem em muitas confusões, inclusive passam a participar de rodeios entre presidiários. E teve um filme que me marcou bastante, passava também na Sessão da Tarde, foi lançado em 1991, chamado Meus Heróis Sempre Foram Cowboys. E esse filme contava com um elenco de primeira, inclusive com Ben Johnson. A história é de um velho peão que sofre um acidente como salva-vidas e decide parar de montar. Porém, quando ele visita sua família e vê que seu pai não está bem, ele decide montar novamente. A cena dele montando no último touro com a perna machucada é simplesmente lendária. Eu ficava no sofá simulando estar montando no touro junto com ele. Realmente foi um filme muito marcante. Em 1994 surgiu o filme Cowboy Way, que aqui no Brasil foi chamado de Jeito de Cowboy. Esse filme não tem muitas cenas de rodeio na sua história, porém os protagonistas são competidores e eles participam de várias aventuras na cidade de Nova York, sem se esquecer de usar o chapéu. Tem uma dose de humor esse filme, vale a pena você assistir. Em 1994, o mundo conheceu o 8 Seconds, 8 Segundos, o filme do saudoso Lane Frost, favorito na minha opinião. Esse filme inclusive é responsável por muitas pessoas gostarem de rodeio e por ter surgido muitos competidores. Vários Cowboys renomados começaram a montar em touros ou reforçou ainda mais a vontade de montar depois de assistir a esse filme. E ele conta a história real do campeão mundial Lane Frost, morto em um acidente na arena de Cheyenne. O papel de Lane foi protagonizado pelo ator Luke Perry, que até chegou a montar em touros durante as gravações e se apaixonou pelo mundo dos rodeios. Ele faleceu recentemente. Esse é, sem dúvida, o filme mais famoso de rodeio de todos os tempos. Eu me recordo que aluguei a fita várias vezes para assistir. Nossa, aluguei fita VHS. Agora fui longe, hein? Tô ficando velho. E 8 Segundos foi uma grande produção na época. Mas calma aí que essa não foi a maior produção de filme de rodeio. Até o final desse vídeo, você vai saber qual é. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida aqui, comentar e compartilhar com os amigos, ok? Um outro filme para você colocar na sua playlist chama-se Convict Cowboy. Cowboy Condenado, que aqui no Brasil se tornou Cowboy Selvagem. Liberdade Selvagem, perdão. A história baseia-se em um vaqueiro experiente condenado à prisão perpétua que ameniza sua pena trabalhando no rancho da penitenciária. Com a chegada de um jovem que sonha em se tornar um cowboy, o veterano irá treiná-lo para fazê-lo seu sucessor. O ator desse filme participou do Puri Country. Lembra do Puri Country? Eu não coloquei o Puri Country nessa relação aqui porque ele é mais voltado para a música. O outro filme que é indispensável e não pode faltar nessa playlist chama-se The Ride, O Rodeio da Vida, criado em 1997. Ele passa uma mensagem de fé repleta de muita emoção. O campeão em touro Smoke Banks vê a sua vida e a sua carreira indo para o ralo. Ele acaba preso e tem a oportunidade de trocar a pena por prestação de serviço em um rancho comunitário. Entre os trabalhos, ele tem que ensinar um garoto, Danny O'Neill, a montar em touros. Boa sorte para Danny O'Neill! Vamos lá! Vamos ao Rodeio! Vai! Monte nele, Danny! Eu não estou passando muitas informações para não gerar nenhum spoiler caso você não tenha assistido a esses filmes ainda. Em 2001, veio o Cowboy Up, o famoso filme Roda de Fogo, um dos mais marcantes dessa lista, sem dúvida nenhuma. Esse filme, inclusive, usou imagens reais da final mundial da PBR de 98. No filme, Eli é uma estrela da montar em touros e seu irmão Hank é salva-vidas. O filme é repleto de emoções, acidentes e disputa amorosa. A morte de um dos irmãos, olha o spoiler aí, a morte de um dos irmãos dá um ar mais dramático ao filme. Imperdível, na minha opinião. Imperdível, na minha opinião. Muitos anos depois, já em 2015, o Rodeio voltou a figurar nas grandes produções. O filme Uma Longa Jornada, The Longest Ride, baseado em um romance de Nicholas Sparks, foi a maior produção cinematográfica envolvendo o Rodeio, tendo custado 34 milhões de dólares. A trama envolve o campeão de rodeios Luke Collins, que vê o seu romance com a Sofia Danko terminar após ele se acidentar e insistir em não abandonar a carreira. Em razão da modernidade dos equipamentos, as cenas são bem realistas e tem os eventos da PBR como cenário, inclusive com a participação real do Toro Rango. Parece que o Luke Collins vai conseguir! Hoje é o dia! Esses dias, eu assisti o filme The Wider, domando o destino, que foi lançado em 2017 e com a versão dublada em 2019. O filme é baseado na história real de Brady Jandreal, campeão da série americana que sofreu um acidente enquanto montava. E o próprio competidor é o ator, bem como seu pai, irmã e namorada. Há pequenas alterações no roteiro para não virar um documentário biográfico. E tem uma parte no filme que mostra o competidor Len Scott, que sofreu um acidente gravíssimo e luta para amenizar as sequelas. É muito bonito! E por falar em superação, a Netflix produziu um filme chamado Walk Wide Rodeo, Andar, Montar, Rodeio. O filme é inspirado na história real da Amberley Snyder, competidora da modalidade Três Tambores, que ficou paraplégica depois de um acidente automobilístico. Com muita força de vontade, ela tenta superar as adversidades para voltar aos rodeios. A competidora, inclusive, participou como consultora da atriz na produção do filme. E aí, você já assistiu a esses filmes? Qual que você mais gostou? Deixe aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de filme que eu não relacionei, deixe também aqui nos comentários. Inclusive, lá na matéria do Abner Henrique, no site rodeia-se-a.com.br, cujo link está na descrição desse vídeo, tem outros filmes que eu não citei aqui nesse vídeo. Vá lá e confira! Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho